Sem sofrimento não há vitória, não há sucesso, não existe caminho reto até o topo. Não fale de dons ou talentos inatos. Podemos listar muitas figuras importantes que não tinham nenhum talento, mas conquistaram seu mérito e transformaram-se em grandes gênios. Eles fizeram isso superando as suas dificuldades, superando seus limites. Essa citação que eu acabei de fazer foi feita por Nietzsche, um filósofo alemão que eu admiro muito e convido você a conhecer mais seus textos e suas reflexões para levar para sua vida. Garanto que você irá se surpreender sobre um novo olhar para o sofrimento, para a dor e para a sua felicidade. Pois eu não sei se você já percebeu, mas quantas vezes no seu dia você já se pegou reclamando de algo. Não estou dizendo sobre você reclamar, mas sobre você perceber o real motivo do porquê você está reclamando do que aconteceu com você. E eu não estou me referindo também no sentido das leis que temos que seguir, dos seus direitos. Pois você tem os seus direitos, mas você também tem os seus deveres como cidadão. No caso deste vídeo, dessa reflexão, o propósito da mensagem é entender que situações onde você irá se sentir envergonhado, estressado, culpado, inadequado, ansioso, triste, em algum momento isso irá acontecer em sua vida. Inevitável, faz parte da nossa vivência como seres humanos, pois somos seres extremamente sociais. Mas aí você pensa, meu Deus Mateus, você está jogando pensamentos negativos para mim? Cuidado, as palavras possuem muita força. Acredito que você não entendeu a verdadeira ideia. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro de como entender que esses momentos, esses momentos difíceis, como por exemplo na infância, podem ajudar você a ter uma maior capacidade de resistir aos desafios da vida, do trabalho, os desafios dos seus relacionamentos pessoais e profissionais. Em 2010, uma biopsicóloga de Stanford chamada Karen Parker publicou um artigo onde ela retratou a importância do estresse, dos desafios e seus efeitos no início da vida no cérebro em desenvolvimento. Ela estava buscando confirmar achados de uma outra pesquisa realizada em torno de 1950, pelo Dr. Levine, onde ele e sua equipe tentaram buscar confirmações. Se realmente a teoria freudiana de que estímulos estressantes, intervalados na vida, apresentados no início da vida, poderiam influenciar consequentemente o desenvolvimento da instabilidade emocional na adolescência, na vida da pessoa e também na fase adulta desse indivíduo. Na pesquisa de Levi, do Dr. Levi, ele expôs ratos considerados na fase infantil a choques intervalados nas patinhas desses ratos. E o que ele descobriu foi a não confirmação desta teoria freudiana. E concluíram também que a exposição desse estresse intervalado torna o organismo capaz de responder de maneira mais eficaz quando ele é confrontado a novas situações, seja desafiadoras e estressantes. Mantendo essa mesma linha da pesquisa, a pesquisadora, Dr. Parker, utilizando jovens macacos, algo dessa vez foi macacos, que foram separados das mães logo cedo, com 3 a 6 meses de idade, ela, junto com sua equipe, descobriu que o grupo que teve a separação dos cuidados da mãe e a exposição intervalada de estresse, no caso de buscar comida, por exemplo, buscar comida para esses filhotes, eles apresentaram, veja que interessante, eles apresentaram um desenvolvimento maior do córtex pré-frontal. Ela é uma região responsável pelo controle de comportamentos impulsivos e inibição de respostas negativas ao medo que está urgentemente atrás de sua testa, o córtex pré-frontal. Também foi encontrado diminuição nos níveis de ansiedade, no comportamento, devido a essas alterações que eu acabei de citar no córtex pré-frontal. Veja que interessante. Níveis menores de cortisol e uma maior sensibilidade na regulação de feedback de glicocorticoides do eixo hipotálamo, pituitário e adrenal, o que chamamos, o que conhecemos na academia, no campo acadêmico do eixo HPA, que está diretamente ligado à resposta do estresse, e que no futuro farei um vídeo explicando esse eixo de maneira mais detalhada, mais aprofundada. A mensagem que quero que você entenda aqui não é você expor o seu filho, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que você lidera, as pessoas que você convive ou, se você trabalha em uma escola, os seus alunos, expor eles a choques nos pés ou separá-los das pessoas que elas amam, que elas vivem junto, que elas convivem junto. Mas o que eu quero que você entenda é que conforme você tem o confronto com momentos difíceis, com momentos estressantes, tristes, desconfortáveis, isso irá fortalecer cada vez mais você para momentos futuros na sua vida. E eu não estou falando de você viver uma vida negativa, de estresse, todos os dias, pois isso pode se tornar crônico, mais grave, e consequentemente levando a problemas mais sérios, como no caso se você for ofendido, se você for humilhado, todos os dias, por exemplo, no seu trabalho, no ambiente onde você trabalha. Ou se seu filho sofrer bullying na escola, todos os dias, nesses casos extremos, é preciso tomar alguma atitude mais firme para a resolução desse problema, pois isso irá trazer um desenvolvimento, um mau desenvolvimento, durante a sua vida, seja neurológica, psicológica ou comportamental. É como disse o filósofo espanhol Miguel de Unamuno, a dor é a substância da vida e a raiz da personalidade, pois somente sofrendo se é uma pessoa. Eu sei que é difícil entender isso, mas se você pegar os grandes poetas, se você pegar os grandes músicos, artistas, filósofos, filósofos, empresários de sucesso, todos tiveram a dor como parte de suas vidas, mas o que fez a diferença foi como eles enxergaram, processaram e usaram essa dor na vida deles. E com você será a mesma coisa. Tudo irá depender do que chamamos, no campo acadêmico, da sua flexibilidade cognitiva, isto é, a maneira como você filtra os seus problemas, as suas incertezas e os seus momentos infelizes. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu comentário, me envie uma mensagem sobre o assunto, o que você pensa sobre o assunto, pois este tema, eu tenho muita curiosidade de estudar, de pesquisar e também de ajudar as pessoas. Compartilhe o vídeo e aproveite para se inscrever em meu canal no YouTube, Matheus Milã, professor, palestrante e também mentor. E me acompanhe nas redes sociais, no Facebook, Instagram e LinkedIn, Matheus Milã, Oficial. E como de costume, os artigos comentados aqui neste vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube, estarão na descrição do vídeo. Se não estiver vendo, vá até o YouTube, se inscreva e assista o vídeo. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.